E aí, amigos, irmãos de 240 países, eu vou mostrar para vocês como eu fiz e acalma para proteger essa máquina de lavar roupa, visto que ela fica aqui numa lavanderia por lá de fora da casa, né? Então é perigoso entrar bicho, rato, alguma coisa e comer os componentes embaixo. Já aconteceu isso uma vez, então eu vou mostrar para você como que nós fizemos, tá bom? Com tela de pintinho, beleza? Aqui estava entrando o bicho para roer as coisas, já aconteceu de perder, aí eu peguei essa telinha de pintinho, cortei, medi o quadrado, aí aqui podia pôr uma chapinha de aço aqui, né? Mas como não tem, aí eu encostei aqui, ó, encostei isso aqui, ó, aí cicatrizou aqui, agora eu tô pondo os pés, ó, e pondo assim, é uma gambiarra, mas para evitar o bicho entrar aqui dentro, para roelar, entendeu? Para entrar, aí, ó, aí eu tô pondo aqui, e é claro, aí a gente tá pondo os pés já no lugar e colando aqui, ó, vai ficar aqui fora na lavanderia, e se a gente quiser melhor, só põe uma chapinha aqui parafusar com aquele parafuso que entra na lata aqui, ó, mas se não quiser assim mesmo dá para, ó, aí ó, fica protegido aqui, tá bom? Então fica assim, beleza? faz assim na sua máquina, para evitar bicho, rato, qualquer coisa, ou é algum fio, tá bom? Aí, ó, fiz assim, ó, ficou fechadinho, mas vocês podem fazer aqui com uma chapinha, uma chapinha de aço aqui, ó, e parafusar aqui, ó, eu fiz assim, porque aqui eu não tenho a chapinha de aço, então como que dá para ficar assim, porque é uma lavanderia não tá bem acabada, então a gente faz assim, mas se você quiser fazer um negócio bem acabado, é só fazer com a chapinha nos quatro lados, nos quatro lados aqui, mas agora ficou protegido aqui, ó. Vai, 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 se inscrevendo sem parar, escrito aqui na tela, o Hospital de Barreto, nós vamos ajudar. Tá o calado? Deixe seu like.